A comunicação não violenta é uma prática, é um processo de entendimento mútuo que melhora a qualidade das nossas relações. A comunicação não violenta é um processo de comunicação desenvolvido por Marshall Rosenberg. Ela propicia relações mais eficazes e mais empáticas, onde a gente consegue empatizar com a necessidade do outro, a gente consegue entender ou focar melhor naquilo que motiva a pessoa a agir da maneira que ela age. É um processo de entendimento que passa por algumas etapas, que com a prática a gente vai conquistando uma melhor forma, uma forma mais automática de olhar para o outro, olhando para as necessidades do outro, para aquilo que tem de bom no outro e não para aquilo que tem de ruim. O que a neurociência nos ensina hoje, principalmente os estudos de neuroeconomia, é que nós temos um sistema de raciocínio que é um sistema automático, ele é um sistema rápido, não mediado pela nossa consciência, mas ele influencia as nossas ações. Então o que a gente percebe quando a gente começa a estudar isso? Que nós supervalorizamos as nossas intuições que dão certo e nós subvalorizamos as nossas intuições que dão errado. E se a gente parar para pensar, para perceber e observar nas nossas vidas, as nossas intuições que dão errado estão muito mais presentes do que as nossas intuições que dão certo. E a mesma coisa serve para o julgamento. Na maioria das vezes os nossos julgamentos estão errados. A neurociência pode ajudar a gente a pensar a própria comunicação não violenta, porque assim, a comunicação não violenta tem lá um passo a passo, a gente não pode pensar num passo a passo de uma forma mecânica, mas a gente tem algumas coisas que precisam ser compreendidas para a gente conseguir desenvolver um processo de comunicação não violenta ou ser mais não violento automaticamente falando. E os passos são a observação no lugar do julgamento, os sentimentos, diferenciar sentimentos de não sentimentos, a empatia, a capacidade de compreender as necessidades do outro e o saber fazer pedidos. Então observação, sentimentos, necessidades e pedidos são as quatro etapas. Agora, como que a neurociência pode nos ajudar a compreender por que a neocomunicação não violenta faz tanto sentido? Porque nós, diferente dos outros animais do planeta, temos a consciência de que somos naturalmente violentos. E podemos, com isso, transcender essa natureza para podermos ser melhor. Poderíamos dizer que nós somos naturalmente violentos, mas potencialmente não violentos. A gente convive com essa natureza violenta constantemente. E essa é uma possibilidade que a gente tem de quebrar isso. Com os estudos da neurociência, a gente tem a consciência de que nós nascemos julgando. É inato o julgamento para a gente. Nós só chegamos até aqui porque nós julgamos o tempo todo, senão a gente não teria sobrevivido. Mas hoje, numa situação urbana, na civilização que a gente vive, esse julgamento tomou proporções às vezes exageradas. E aí a gente só julga, julga automaticamente, e a gente não observa. Tanto a nossa observação quanto o nosso julgamento, porque os dois deles dependem da percepção, depende intrinsecamente, necessariamente, da experiência de cada um. E cada ser humano tem uma experiência única. Essa experiência vai influenciar a sua forma de perceber o mundo. Então, nós vamos observar o mesmo objeto, o mesmo acontecimento, mas vamos ter conclusões diferentes. Porque eles dependem muito do seu contexto. Você olha sempre com a sua perspectiva. Você tem pouquíssima condição de entender o que pode estar, de fato, acontecendo com aquela pessoa. E a gente se confunde muito quando a gente julga. Então, o que a gente precisa? Aprender a identificar o nosso julgamento automático, tentar dar mais ênfase à observação, aprender a usar mais a nossa capacidade de identificação desses julgamentos automáticos errôneos. E isso é muito difícil. É possível, mas é difícil. Quando a gente fala de sentimento na comunicação não violenta, para mim, uma das coisas mais importantes que eu já escutei até hoje, que foi uma das coisas mais impactantes no meu processo de estudo disso, foi a diferenciação entre sentimentos e não sentimentos. Quando eu entendi a diferença de me sentir criticado ou de me sentir triste, de me sentir traído ou de ter raiva. O não sentimento são os momentos em que eu estou empoderando o outro de como eu estou me sentindo. Então, o que eu faço quando eu estou me empoderando, ou o que a gente faz com o outro quando a gente está empoderando ele de como ele se sente, é olhar para mim, fechar meus olhos e observar o que está acontecendo comigo. E aí eu me conecto com um frio na barriga, com uma dor, com um aperto no peito, com um calor muito forte, o coração batendo forte. Essas são as pistas, são grandes pistas para depois a gente conseguir entender melhor o que eu estou sentindo. E aí quando eu tenho mais claro os meus sentimentos, eu tenho mais condições de entender o que me motiva, quais são as necessidades que estão por trás do meu comportamento. Então, essas pistas do corpo são o que hoje na neurociência a gente chama de emoção. A emoção, ela é inata, ela é fisiológica. E essas emoções, elas geram sentimentos. Às vezes, a própria emoção é o próprio sentimento. Como nós temos uma linguagem sofisticada, a gente pode identificar essas emoções com alguns outros sentimentos. Mas elas são todas exclusivamente nossas. Essa questão fisiológica é o que a gente chama de emoção. E o sentimento é a interpretação dessa emoção. É um caminho mais fácil a gente conseguir observar o nosso corpo e perceber que pistas que ele está nos dando para a gente compreender melhor o que a gente está sentindo. E o que são as necessidades? As necessidades é aquilo que há de bom, que pulsa dentro de mim, que faz com que eu me comporte do jeito que eu estou me comportando. O Marshall diz que os nossos conflitos estão no campo das nossas estratégias. E que no campo das necessidades é onde a gente se encontra, onde nós somos iguais. Porque quando eu olho para o outro, com maior capacidade de empatia, com compreensão, eu consigo entender o que de fato ele quer. E isso faz com que a gente economize uma série de questões. Sim, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, a empatia não é exclusiva do ser humano. Nós nascemos sabendo empatizar. Nós somos empáticos. Então, na verdade, é mais fácil ainda treinarmos a nossa empatia do que até mesmo sermos completamente não violentos. A empatia, ela está no mundo animal, assim como no ser humano também. Quanto mais você pratica o exercício de empatizar com a necessidade do outro, mais fácil vai ficando. Bom, e aí quando a gente passou pelo primeiro passo, quando eu observo melhor o que está acontecendo, quando eu empodero dos meus sentimentos e não me confundo com o outro, sei o que está acontecendo comigo, olho com um olhar mais carinhoso para o outro, eu consigo fazer o quarto passo da comunicação não violenta, que é o pedido. Sim, mas o pedido é muito difícil, porque o pedido tem que ser específico. E como a nossa linguagem é algo recente na nossa evolução, é muito mais fácil sermos genéricos do que sermos específicos. É muito mais fácil falar sempre do que falar nos últimos três dias essa mesma coisa aconteceu. Então, quando a gente está fazendo a prática do pedido, a gente precisa conseguir combiná-lo com a expressão dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, para fazer com que o outro entenda claramente o que a gente quer e entenda claramente por que a gente está pedindo isso, o que a gente quer dele. E o que você está me dizendo é que, assim, isso não é fácil porque nós não temos esse treino todo da linguagem. Assim como a gente tem um pouco da dificuldade com os sentimentos. É um processo de entendimento que passa por algumas etapas, que com a prática a gente vai conquistando uma melhor forma, uma forma mais automática de olhar para o outro, olhando para as necessidades do outro, para aquilo que tem de bom no outro e não para aquilo que tem de ruim. Então, eu troco uma relação de desconfiança, uma relação de poder, de dependência, por relações mais autônomas, com mais confiança, com a possibilidade de construção de relações de ganha-ganha. A gente aprende com a comunicação não-violenta a sermos mais sinceros com nós mesmos. Afinal de contas, se não fosse a prática, a árdua e difícil da comunicação não-violenta, nós duas não estaríamos sentadas aqui hoje. É, com certeza. Acho que são alguns anos de jornada e ainda podemos evoluir mais um pouco, né? Com certeza.